Pessoal, vamos falar sobre a determinação do Alexandre de Moraes da prisão preventiva do Alain dos Santos. Ele não foi preso ainda, ele está nos Estados Unidos, mas o Alexandre de Moraes determinou um monte de providência, colocar nome na lista da Interpol, eu não sei mais o que. Vamos entender esse assunto aqui. Essa notícia foi sugerida por Minha mãe quer que eu faça concurso, homem sem qualidades, eu não ouço os vídeos do Peter em duas vezes, atropelo comunistas como meu Cessna, Fábio RJ, Cavalo de Troia, Égua de Piques, Cauã Henrique. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal. Pois bem, esse pedido de prisão emitido pelo Alexandre de Moraes, na verdade, ele foi assinado no dia 5 de outubro. Já faz algum tempo, a gente ficou sabendo agora, porque agora eles vazaram isso para a imprensa e pediram a inclusão do nome dele na lista vermelha da Interpol, para caso ele tente sair dos Estados Unidos e coisa e tal. É uma situação bastante complicada isso daí. Vamos entender primeiro o que estão alegando contra ele para pedirem essa prisão. Vocês já podem imaginar, é um absurdo esse troço, eu acho que esse negócio de perseguir jornalista é um absurdo. Essa coisa de punir pessoas com prisão preventiva já passou de todos os limites, porque, veja, o que está acontecendo aqui? Vamos supor que ele seja culpado de todas as coisas que estão acusando ele. Qual é o problema disso, de fazer o processo legal, o devido processo legal, fazer as provas, permitir a ampla defesa e tudo mais? Faz a denúncia. Por que a denúncia não é feita? Não é para permitir que ele se redefenda no tribunal e coisa e tal? Não, fica nesse negócio. Eterna investigação, eterna investigação e punição com prisão cautelar. Um absurdo completo isso. Mas vamos ver aqui o que eles estão acusando ele. Bom, aqui na matéria do Globo está um pouco mais detalhado, então eu vou ver por aqui. Segundo informa o Globo, que segundo ele tiveram acesso a essa decisão do Alexandre de Moraes, foi impedido da Polícia Federal porque o Alain dos Santos saiu do território brasileiro depois que ele já era investigado em alguns desses processos. Lembra que ele foi investigado em vários processos, fake news, não sei o que lá. Tem um monte de processo correndo lá no STF que o pessoal criou com essa ideia de investigar fake news e coisa e tal na verdade para tentar atacar a informação descentralizada e distribuída. Eles estão absolutamente inconformados, que não conseguem reduzir a popularidade do Bolsonaro e recorrem a esse tipo de coisa. Então, no final das contas, ele saiu do Brasil, dos Estados Unidos, ele sabia que ia ser preso mais dia menos dia, então ele foi para lá e, segundo a Polícia Federal, isso significa que ele estava fugindo da investigação e coisa e tal e pediu a prisão preventiva dele agora. O Alexandre de Moraes cedeu essa prisão preventiva e, no embasamento disso daí, ele disse que, na verdade, que o blogueiro, a pretexto de atuar como um jornalista... Assim, é muito curioso esse negócio. O que define, na verdade, o que é um jornalista e o que é um blogueiro? Porque as duas coisas são as mesmas. É dar notícias. Assumiu a condição de um dos organizadores de um movimento responsável por ataques à Constituição, aos poderes, ao Estado e à democracia. A Polícia Federal afirma que Alando Santos e seu grupo pregaram, deliberadamente, o fim das instituições democráticas, como a democracia representativa, busca da queda de prefeitos e governadores eleitos... A gente não pode querer que caia o governador? Eu não gosto do governador, não posso pedir fora Dória, fora Cláudio, fora Zema... Não posso falar mais isso? É isso que eles estão dizendo? Você não pode mais desejar que o prefeito caia? É isso? Repara, ele não tem poder nenhum. O Alando Santos é um jornalista. Ele dá notícia. Ele pode falar contra prefeitos? Pode. O que ele está criminalizando aqui, exatamente? Indistintuições democráticas? Busca queda de prefeitos? É isso? Ah, para com isso, né? Pelo amor de Deus, o jornalista faz exatamente... O que os grandes jornais brasileiros não têm feito com Bolsonaro se não isso nos últimos dois anos, né? Enfim, a tripartição dos poderes defende o fechamento do Supremo Tribunal Federal como forma de garantia de governabilidade do Presidente da República. De novo, outra coisa absurdamente errada aqui. Até onde eu sei, esse pessoal não defende o fechamento do Supremo de forma definitiva. Defende a troca de membros do Supremo. Isso é uma outra coisa que é perfeitamente razoável. Os membros do Supremo são pessoas, como todo ser humano, são capazes de errar. E se são capazes de errar, deve-se permitir a crítica a essas pessoas. São pessoas poderosas no governo, agindo politicamente. Então, o mínimo que se espera dessas pessoas é que você tenha espaço para criticá-las. E é isso que ele tem feito. Muita gente tem feito. Ninguém está criticando... Vocês sabem, né? Eu sou anarcocapitalista. Eu quero que o governo inteiro acabe. Muito embora eu não pregue isso por meios violentos, eu acho que isso vai acontecer naturalmente. É só uma questão de esperar e se preparar para isso. Mas, de qualquer forma, eu quero mesmo que o STF acabe, que o governo acabe como um todo, porque eu acho que basta o livre mercado para a sociedade se organizar. Porém, no caso deles aqui, eu acho que é bem por aí, não é? Ele não está contra a tripartição de poderes. Repara como é que eles precisam fazer, assim, um jogo de palavras para dizer qual é o problema com ele. Porque, na verdade, não é nada, não é nenhum crime. Ele está falando a opinião dele. Ah, mas tem um monte de gente que segue ele. Caramba, é, pois, tem um monte de gente que concorda com ele. Tem um monte de gente na população brasileira que acha o que ele fala correto e daí seguem a ele. A intervenção militar é um outro caso, que isso daqui eu sou totalmente contra, sempre deixei claro aqui. Acho que não resolve nada. A violência nunca resolve nada. E é por isso que eu sou radicalmente contra o uso de força ou qualquer coisa, em qualquer situação. Protesto violento, briga. Vocês já me viram fazer desobediência civil? Eu faço desobediência civil sempre sem confrontar, sempre sem uso de violência. Esse negócio de violência nunca resolve problema nenhum. Mas, enfim. Olha só que coisa. O que eles estão procurando? O objetivo é o fim das instituições? Repara o que eles estão querendo dizer. Cara, não faz sentido nenhum. Ele está criticando o prefeito, é isso? Criticar o prefeito e o governador agora é querer o fim da eleição democrática? Que coisa mais estranha. Disseminação em massa. Essas mensagens são propagadas em multicanais, de forma rápida, contínua e repetitiva. Focada na formação de uma primeira impressão do dourador ou do leitor, sem compromisso com a verdade, sem compromisso com a constância do discurso ao longo do tempo. Ou seja, ele está agindo em várias redes sociais, é isso que eles estão criticando ele, é isso que é o crime dele, agir em várias redes sociais. Porque, meu amigo, se for isso, pode prender todo mundo que faz tudo aí, porque todo mundo tem vários canais em várias redes sociais. Todo mundo tem YouTube, tem Facebook, tem Instagram e coisa e tal. É esse o problema? Mensagens são propagadas em multicanais? Caramba, olha os termos que esse pessoal está usando. Meu Deus, isso não tem nada de jurídico, não tem nada de direito aqui. Eles estão botando a opinião deles, coisas... Fantasmas da mídia tradicional para tentar acusar o cara daquilo. De forma rápida, contínua e repetitiva. Todo jornal faz isso. O jornalista está aí para produzir notícia. Um monte de notícia. Essa é a ideia. Focada na formação de uma primeira impressão douradoura no leitor. Agora, eu quero ver com o que eles embasaram isso aqui. Porque, veja, eu até imagino que eles devem ter algum post do Alando Santos dizendo que é contra o prefeito tal, contra o governador tal, para dizer que ele busca queda de prefeitos e governadores. Deve ter uma evidência lá. Deve ter algum momento que ele falou em algum lugar. Eu espero, né? Eu não sei se tem, não. Mas eu imagino que eles consigam isso. Dizendo que ele defende o fim do Supremo, coisa e tal, intervenção militar. De novo, eu nunca vi o Alando Santos falando a favor de intervenção militar, não. Mas pode ser que tenha alguma coisa que ele falou ali, que eles pegaram com isso daqui. É possível que tenha isso. Agora, como é que eles vão provar que é focada em uma primeira impressão douradoura do leitor sem compromisso com a verdade? Caramba! Que coisa mais etérea que eles estão colocando aqui. Como é que eles vão provar isso daqui? Essas medidas estão sendo propagadas desde 2018 e extrapolam a liberdade de expressão porque pregam discurso de ódio. Caramba! Aqui tem um ponto importante, tá? Eu já falei pra vocês que o objetivo desse pessoal com isso daqui, com essa brincadeira, é o julgamento da chapa no TSE. Por isso eles precisam de 2018. Porque 2018... Veja, a ligação que eles querem fazer é que Bolsonaro ganhou a eleição por causa do Terça Livre. O que é um absurdo. O Terça Livre é um grande veículo, ele tem muita gente que assiste o Terça Livre, coisa e tal, mas, sinceramente, ele não tem essa força toda pra eleger gente, não. Na boa. Tinha um monte de canal ajudando Bolsonaro, um monte de gente, esse tipo de coisa não tem lógica nenhuma. Mas é ali que eles estão querendo chegar, né? Ah, e o objetivo seria ganhar vantagem econômica oriunda da monetização e tendo como consequência a desestabilização dele. Caramba! Que doideira isso! Como é que eles vão provar isso daqui? Não, que ele ganha dinheiro com o trabalho de jornalista, é assim que todo jornalista trabalha. Você trabalha pra ganhar dinheiro. Aliás, qualquer pessoa trabalha nesse sentido. O jornalista trabalha fazendo notícias pra ganhar da visualização do pessoal e assim a monetização, né? Beleza. E aí ele coloca aqui que não que a conduta pode configurar em organização criminosa, ameaça, crimes contra a honra, não sei o que lá. Olha que absurdo! Aonde esse pessoal tá tentando chegar, hein? Fato relevante é que embora Alan dos Santos seja, se apresente como um dos principais articuladores, interlocutores do grupo, atuando entre outras frentes, discussão e coisa e tal, coisa e tal. Ou seja, o que ele tá querendo dizer? Eles vão querer ligar ele com o governo. Esse é o ponto. Eles vão querer ligar isso com o governo. E ainda vem aqui, ainda fala do Capitólio, cara. Ainda fala do Capitólio, que lá nos Estados Unidos ele fez não sei o que lá, continuou usando seu canal nas redes sociais e participou não sei o que lá com o pessoal da organização do Capitólio, da invasão do Capitólio. Caramba, que loucura isso. Olha aqui. Rastro de Direito, Dinheiro e Verba Pública. Tá dizendo aqui que ele identificou, não sei quantas doações recebidas pelo blogueiro em seus vários canais, de uma grande quantidade de fontes. É, um monte de gente que assiste o canal do cara, doa dinheiro pro cara. Há registro de repasse de diversos servidores públicos, sendo que um deles fez transferência de 40 mil reais. Agora, me diz um negócio. O salário do servidor público é dele mesmo. Não é dinheiro público. Não é dinheiro do governo. Repara como é que esse pessoal tá tendo que sair da linha pra achar alguma coisa. Não tem lógica que o salário do servidor público é dele. Ele faz o que ele quiser, ele doa pra quem ele quiser. Não é dinheiro público ali. Depois que você pagou o salário pro cara, o seu dinheiro é dele. Ele faz o que ele quiser lá. Ah, um deles fez transferência de 40 mil reais e não sei o que lá. Ou seja, o que eles estão fazendo aqui, na verdade? Eles estão ameaçando ir atrás desses funcionários públicos. Eles quebraram o sigilo das doações no superchat e estão indo atrás dos funcionários públicos que apoiam esse pessoal. Porque esse é o grande pesadelo deles. Eu falei com vocês quando descobriram aquela estagiária do Lewandowski, que é bolsonarista e coisa e tal. Eles não perceberam ainda, ou estão percebendo agora e estão preocupados com isso, é justamente que, embora a máquina pública ainda esteja na mão deles, tem muita gente na máquina pública, muito funcionário público, que não concorda com esse pessoal, que acha que o STF está exagerando mesmo, que está contrário a esse povo. Então, no final das contas, esse é o grande pesadelo deles. E aqui o que eles estão fazendo aqui, em última análise, é justamente dar uma chamada nos servidores públicos. A gente está vendo que tu está gastando dinheiro com o Alain dos Santos. Enfim. Não encontraram nada, eles não apontam um crime que o cara tenha feito, alguma coisa que realmente ele tenha feito, um monte de ilação aqui, um monte de coisa. Um absurdo essa prisão, um absurdo esse mandato. O que acontece agora? Infelizmente, no caso dos Estados Unidos, é relativamente simples fazer um mandato de extradição para cá. Porque o Brasil tem acordos de extradição múltipla com os Estados Unidos. Não é uma coisa rápida. A extradição é um processo complicado, porque o Alain dos Santos pode recorrer da extradição lá nos Estados Unidos, e daí ele vai ter este papel, toda essa coisa de extradição analisada por um juiz lá. Não é um processo ultra rápido, não. Mas não é tão demorado quanto poderia. Se ele fosse em outros países que não tem acordo de extradição, ele poderia ficar indefinidamente lá, e isso é muito difícil conseguirem trazê-lo de volta. Alguns outros países têm acordos de extradição, mas que a justiça do país faz questão de avaliar a documentação antes de proceder, autorizar a extradição ou não. Lá nos Estados Unidos é quase automático com a gente aqui. Mas ainda assim eu tenho certeza que ele vai entrar com um processo lá nos Estados Unidos para tentar barrar esse troço. Essa coisa não vai ser fácil. E eu tenho certeza que algum juiz isento, que não esteja nessa briga polarizada aqui do Brasil, não esteja debaixo do STF brasileiro, vai olhar para esse troço aqui e falar, caramba, onde é que está o crime aqui? Cadê o problema nessa história toda? Realmente assustador isso, viu? Realmente eu vou te falar um negócio. E o mais engraçado desse pessoal é o que eu vou falar para vocês. Eles estão achando que vão prender o Alain dos Santos? Você sabe, né? Eles estão querendo prender o Alain dos Santos, como eu falei, para tentar fazer a ligação dele com o Bolsonaro e ter um motivo para caçar a chapa. Esse é o plano deles. Agora, eles estão achando que, eventualmente, eles prendendo o Alain dos Santos, que eles vão resolver o problema da polarização no Brasil. Que eles vão resolver... A direita vai sumir se não tiver o Alain dos Santos ou se não tiver os principais divulgadores da direita. Eles estão muito enganados. Eles não fazem ideia do problema que eles estão comprando. Mesmo se eles tirarem Bolsonaro. Vamos supor que eles consigam isso. Tirem Bolsonaro ou tirem Bolsonaro na eleição. Ainda assim, meu amigo, não vai mudar tanto quanto eles estão imaginando que vai, não. Estão achando que o problema deles é esse, que é Bolsonaro, é Alain dos Santos, é meia dúzia de pessoas. Obrigado por sua audiência. Se gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like e se inscreva no canal para aumentar a relevância dele no YouTube. Assim, mais pessoas terão acesso às ideias da liberdade. Considere clicar no sininho e pedir todas as notificações para ser avisado de novos vídeos. Se quiser contribuir sugerindo notícias, vá em nosso site ancap.su, cadastre seu usuário, clique em sugerir pauta. O link está na descrição do vídeo.